Pessoal, olha que coisa linda, boa tarde, você que tá chegando agora, escreve no meu canal, eu te ensino meu, aí ó que coisa linda, ó, isso aqui é uma fábrica de fazer dinheiro, olha aqui gente, coisa mais linda do mundo, ó, e o preço é muito barato, olha aqui, olha o preço, muito barato, pão francês, olha aqui gente, ó, coisa mais linda, ó, isso é uma fábrica de fazer dinheiro, você que tá chegando agora, escreve aí no meu canal, eu te ensino, eu já vi pão bonito, mas desse jeito aqui eu nunca já vi, ó, olha que coisa linda gente, você que tá chegando aí agora, escreve aí, me ajuda aí eu chegar aos 5 mil, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.